É possível economizar pequenas e grandes somas ao comprar seu cruzeiro. Vários fatores podem influenciar a tarifa, e Mundo em Cruzeiro lhe mostra quais são eles e o que fazer para aumentar suas chances de poupar alguns reais. Se você pode programar suas férias com bastante antecedência, como nós, e conseguir comprar seu cruz com bastante antecipação, tem uma grande chance de adquirir as tarifas mais baixas. É comum um cruzeiro ficar mais caro conforme a data do embarque se aproxima. Porém, caso a CIA não consiga vender todas as cabines daquela viagem, um fenômeno ocorre e pode garantir tarifas ainda menores se você ei. Comprar em cima da hora. A CIA não quer que o navio parta com cabines vazias. Então, em cima da hora, fazem promoções inacreditáveis e imperdíveis, com cabines que chegam a custar metade, ou menos da metade do preço. Outra dica muito boa para salvar seu rico dinheirinho seria... Comprar fora da temporada. Adquirir seu cruze antes da temporada de férias começar e depois dela acabar, também ajuda muito. Aqui no Brasil, após a metade do mês de dezembro e até o carnaval, costumam ser as datas mais onerosas. O cruzeiro de Natal é um cruze cujos valores costumam ser, muito, maiores, enquanto que o cruzeiro de Réveillon aqui é tão caro, que em alguns casos é possível fazer o mesmo cruzeiro no exterior e ainda sobrar um dinheiro para as passagens aéreas. E seja comprando antecipado, em cima da hora, ou fora da temporada, vai conseguir poupar ainda mais se você puder. Ter datas flexíveis. Se você não puder viajar fora da temporada, ou suas férias não coincidirem com as datas mais econômicas dos cruzeiros, poder viajar na data que você bem entender vai lhe ajudar a comprar seu cruze utilizando uma, ou mais, das opções acima. Suas chances de salvar reais aumentará exponencialmente neste caso. É aí que você deve. Navegar no exterior. É imbatível. Sempre é possível encontrar cruzeiros nos Estados Unidos, geralmente pelo Caribe ou Bahamas, com valores expressivamente mais baratos que no Brasil, e com o mesmo número de noites. É claro que há o agravante do transporte aéreo. Mas acreditamos que mesmo assim vale a pena e optamos em navegar lá fora sempre que possível. Ser fidelizado a uma companhia de cruzeiros. Viajar o maior número de vezes por uma mesma companhia vai lhe garantir afiliação no clube de fidelidade da mesma. E quanto mais pontos, mais benefícios e descontos. O top cruzeirista Mário Salcedo, só para citar um exemplo, consegue adquirir suítes pelo preço de cabines internas, tão grande é o desconto para membros fidelizados. Isso vai lhe garantir mais alguns mimos, como drinks gratuitos de boas-vindas e festas no navio, cafés da manhã e salas VIP no porto de embarque e acredite, até cruzeiros grátis. Cabine Single A maioria das companhias cobra a ocupação dupla da cabine, mesmo que você viaje sozinho. Isso mesmo. Se o valor do cruze é de mil dólares, você pagará dois mil dólares mais taxas. Se você viaja sozinho ou num grupo onde não é possível compartilhar a cabine com seus companheiros, saiba que algumas companhias concedem descontos para viajante single. Neste caso, você pagará pelo valor de apenas um hóspede e não dois, como geralmente ocorre. Agora é hora de aproveitar nossas dicas e reservar já o seu cruze.